Bom, aqui está o resultado, embaixo estão vendo a nuvem de alinhamento, ela está bem bonitinha porque as fotos de drone a câmera é muito boa, a lente a precisão dela, tem uma sincronia e tem umas fotinhos em cima do modelo. Deixa eu mover aqui para vocês verem o que é isso, o que isso significa, olha aqui, embaixo está o campo coberto, um deles é a casinha que a gente vai fazer a conferência, isso aqui é uma nuvem de alinhamento, uma leve para o Beft Points e Tie Points, é a primeira nuvem, a gente fez um nível bem elevado até para ajudar na visualização, está bem bonitinha, as fotos que eu estou tirando do complexo, isso aqui foi feito a 20 metros de altura ou 25 metros de altura, 25, 20 metros de altura, se não me falhar a memória, se não me falhar a memória, 20 metros de altura. E aí aqui em cima você vê a posição das fotos, você vê que elas estão quase que alinhadas praticamente, vai ter uma distorção, outra porque o drone é muito levinho, então o vento tira ele, mas ele não perde a estabilidade da câmera, tem um giroscópio muito eficiente. Para que isso aqui não atrapalhe vocês, vamos tirar aqui a opção de mostrar câmeras, ele mostra só a nuvem, né? Então assim, isso que vocês estão vendo aqui, é um modelo georreferenciado, super, 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 super alinhado, muito bem alinhado, em escala, então ele está muito próximo do real. Essa casinha que a gente está vendo aqui, ó, aí eu chegando mais perto, ela vai perdendo, mesmo em alta qualidade, se tivesse feito em high gas, que é a mais alta, também por ser uma nuvem de alinhamento, não estaria tão bem assim. Mas o que a gente tem de cobrimento aqui já ajuda a gente a inserir agora as fotos que foram feitas pela tomada sequencial, só que eu vou usar essa minha nuvem de pontos, essa nuvem de alinhamento, né? Essa nuvem de depth points, depth points, ou que formou seus tie points, para eu colocar marcas, markers, marcadores. Esses marcadores vão ser fundamentais porque eu usando essas imagens que formam essa nuvem aqui como referência espacial para os marcadores, quando eu inserir as outras imagens que não têm esses dados georreferenciados, vai ser fundamental para que as próximas fotos das fachadas, elas se encaixem nessa medição e não o contrário. Então, primeiro, sempre usar uma referência que está segura, que está definida, que está bem precisa, e principalmente que está georreferenciada. Não é à toa que os drones têm esse equipamento. Então, para eu achar aqui, mas como é que eu põe essas marcas? As marcas eu coloco na foto. Eu vou selecionar esse campo onde está a casinha, aqui na ferramenta, aqui em cima, é Free Form Selection. Aí eu vou clicar no Free Form Selection em torno da casinha. Ele seleciona todos os tie points, né, desse depth map, desse mapa de alinhamento. E aí, com o botão da direita do mouse, eu vou aqui na opção Filtrar Fotos por Ponto. Esses pontos demonstrados aí, eu consigo filtrar as fotos que, olha lá, aqui embaixo vai aparecer no meu menu de foto, só as fotos. Eu vou dar dois cliques aqui em cima, né. Olha lá, isso aqui é a casinha. Vamos ver se é a casinha certa. Eu acho que é. Eu acho que é, mas vamos ver. E aí tem pontos que a gente pode achar em comum do que está aqui nessa varredura com o que foi feito na varredura normal. Olha aqui, olha aqui, olha a cuidade da câmera, né. O drone é uma baita ferramenta de trabalho. Mesmo esse meu sendo amador, é um drone amador, não muito recomendado. Olha aqui, olha, isso aqui é uma foto valiosíssima. Eu tenho a janelinha aqui, olha. Essa aqui, a gente já tinha feito aquela varredura, a gente sabe que temos nas paredes, tem a janelinha. Ela pode ser fundamental para a gente encaixar esse modelo. E eu vou tomar liberdade já e vou lançar o marcador. E como é que eu lanço o marcador? Eu clico com o botão da direita em cima da foto, vai aparecer Adicionar Marcador. Então, a partir desse momento, olha, bem nesse cantinho aqui da porta, eu acho que pode ser, parece que tem um barradinho aqui, né. Tem um barradinho, é o ponto 1. O ponto 2, eu vou colocar aqui embaixo na base da janelinha, porque eu sei que eu consigo achar a janelinha. Então, eu coloco Place Marker, New Marker ou Add Marker, tanto faz, né. Vou aqui em Add Marker, ponto 2, porque é o segundo ponto que eu criei. Vou aqui no outro canto da Ad Marker, ponto 3, e vou... Olha, tem essa rachadura aqui, que deve ser uma ampliação, isso pode ser útil também para a gente alinhar as fotos. Então, bem aqui, tem um ponto 4 na base da casa, aonde tem a junção de um ponto para o outro. E aqui no último ponto da casa, eu coloco cinco pontos. Então, tem muita atenção com esses pontos aqui. E aí, assim, como eu inseri, né. Tá, tá inserido, maravilha. Aqui embaixo, nas fotos que eu separei do intervalo, ela aparece a possibilidade de reconhecer na imagem. Então, vamos ver aqui. Não, ele sabe o alinhamento, ele até sabe onde que tá. Ele marcou o primeiro ponto com uma bandeira azul, porque é o primeiro ponto marcado no modelo, né. Então, tem... É bom que a gente tente achar uma outra foto. É provável que tenha, se Deus quiser ter. Se a gente tiver mais uma foto, a gente confirma. Porque, como eles estão aqui, eles estão indicando que eles estão mais ou menos aqui. Só que, eu preciso confirmar ainda. Então, eles estão branquinhos, as bandeiras não estão confirmadas. Não estando confirmadas, elas não fazem um cravamento do dado mais importante. Falta não ter. É a ponta mais importante que eu precisava arrumar. Vamos ver. Não também. Não também. Não. Não também. Aqui foi onde eu marquei. Beleza. Vamos ver se tem do outro lado. Ainda não. Aparece? 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 Não aparece. Meu Deus do céu. Ai, ai. Apareceu. Olha, essa foto aqui eu vou conseguir confirmar. Aí, eu clico e arrasto. Que tem umas distorçõezinhas, né. Isso pode acontecer. Ele fica verde. Ficou verde, ele reconheceu. Aí, aqui. Eu não estou conseguindo enxergar a barra da janela. Mas, aqui eu consigo enxergar a base da parede onde tem rachadura. Aqui também não aparece. Mas, dois pontos já estão confirmados. Então, todos os outros eles já vão interpolar e triangular mais facilmente. Aqui não tem nenhum. Aqui também não tem nenhum. Também não tem nenhum. Não tem nenhum também. Não tem nenhum. Ai, meu Deus. Eu vou botar um T. Tem. Aqui. Aqui a gente consegue resolver aqui. Tá. Ponto 1. Olha aqui a base da janela. Tá vendo que fica um pouquinho distorcido? Ele está bem próximo porque os dados estão ali. Dados relativos ao georreferenciamento. Mas, aí, a gente ajuda a cravar nas imagens. Duas imagens já servem bastante. Para a gente definir. Não. Tá aqui. É isso aqui. Ponto 4 e o ponto 5. Isso vai ser muito importante. É um pouquinho mais para cá. Quando vieram as outras fotos. Que é o outro lado completamente sem referência. Aqui tem uma imagem do lado. Tem a mesma varredura. Show. Muito show. Vamos confirmar. Esse vídeo vai ficar comprido. Mas, beleza. Vamos que vamos. Aí eu mostro porque é importante a gente fazer a varredura. A gente já tinha feito a varredura. O modelo está pré-dimensionado. Basicamente, nos dados da varredura. É ponto 5. Aqui no ponto. Que show. Vai dar certo. Por essa paredinha, a gente vai fazer todo o resto. Vamos pegar aqui. Tem mais uma parede. Vocês vão ver, pessoal. É bem legal. É bem bacana. E depois, acho que esse modelo está pronto. Dá para a gente pensar em exportar ele para outras plataformas. Como a do BIM, a do CAD ou a do GIS. Eu vou fazer ainda. A varredura não está completa do sítio. Aqui nessa foto não tem. Aqui ela tem. E eu vou fazer uma varredura mais alta do sítio como um todo, para economizar recurso, otimizar o processo e, mesmo assim, conseguir tirar a topografia. Isso é uma coisa. Eu vou fazer o revoado, o sobrevoo de registro das outras edificações do complexo, da cidade universitária, na altura. Porque essa aqui foi feita com 20 metros de altura, por causa de árvore. E para poder ter mais resolução. E vou juntar todas essas varreduras de drone. Para daí a turma poder juntar as varreduras comuns. Feitas em escala normal do pedestre. Aqui tem uma pontita aqui ainda. Legal. Acho que tem mais fotos. Não, clique não. Aqui tem. É um trabalhinho? É um trabalhinho. Mas depois que a gente se acomoda e resolve... Aqui tem uma arma. Vamos mexer. Isso pode atrapalhar. Mas como tem outras fotos, todas bem tranquilas em cima, não devem atrapalhar não. É um trabalhinho que a gente faz agora e às vezes, dependendo do tamanho do modelo, o número de pontos fica grande. Eu estou fazendo uma diamantinha. Não está nesse... Aqui no cantito da janela. Está ficando grande esse tanto. Mas é necessário para a reprodução fidedigna. Dependendo do tipo de detalhe que a gente quer fazer do sítio registrado. É importante. No caso de vocês, a gente tem que focar nos prédios que existem. E os outros pontos do sítio podem ter menos resolução. Mas a resolução mínima é o suficiente para poder ter acesso à construção da topografia. Os recursos são muito bons do software de aerofotogrametria. Principalmente esse aqui que é o Metashape. E a gente consegue bons resultados. Vamos ver. Agora... Será que foi? Não vai faltar aqui. Não vai faltar aqui. Não vai faltar uma acertadinha. Bom. Essa paredinha vai salvar o resto dos alinhamentos todos. Está tampado com folha. Então a gente não confirma. Só confirma que está visível. Era para estar salvo. Eu estou usando a versão demo. Não dá para salvar. A gente volta aqui para o modelo. Essa paredinha que nós estamos vendo. Que vai aparecer aqui os marcadores. Eu vou clicar aqui na bandeirinha. Aqui em cima. Aí apareceu os marcadores. Aqui onde tem o mais vista. O mais privilegiado. Beleza. Eu vou aqui no workspace. No chunk. No pedaço. Tem as câmeras que a gente colocou. Foram 152 para fazer todo esse trechinho. Eu vou clicar com o botão direito em cima. Adicionar mais fotos. Mas aí eu vou para outra pasta. Vem a dizer Patrick. Agora vou ver se eu sou. Vou voltar aqui. Vou colocar aqui a vista grande. De iconizar esta grande. Para poder enxergar onde estão essas casas aí. Vamos ver se eu pego direitinho. Eu já tinha feito isso depois da granja. As granjas estão aqui. Desculpa. Antes da granja. Foi acabando. Aqui a sequência da granja. Acho que é lá que a gente consegue. Vamos ver. Vamos lá. Ainda não. Não chegou ainda. Como eu acompanhei esta varredura. Com os anutos. Até eu sei. Aqui. Essa aqui é a primeira da granja. Mas essa aqui é a última. Dessa casinha. Lateral. Vamos só ver até onde termina. Ela vai dar a volta. O exercício foi feito em torno da varredura. Vamos ver. Olha a nossa parede ali. Ele vai e volta no mesmo ponto. Olha a nossa parede que vai fazer a amarração. Aqui já não é. Essa aqui. Seria. Até aqui. Essa imagem aqui. Vamos mandar abrir. Ok. Ele está falando que as câmeras estão sendo de referenciamento. E agora nós vamos cravar os marcadores que a gente já está aqui dentro do nosso modelo. Pegando aqui do lado a lista das fotos. Você vê que muda a nomenclatura. Obviamente. Porque muda a referência da... Muda a referência da fonte da câmera. O meu drone é do J.I. Então todas as fotos vão sair do J.I. Alguma coisa. Beleza. Vamos ver. Essa aqui parece que é a nossa parede. Mas vamos dar mais uma olhada. Para ter certeza. É a nossa parede. Esse ponto aqui na ponta é o ponto 5. Então aqui na primeira foto eu já posso começar a marcar o ponto 4 e o ponto 5. Aqui eu vou botar o cursor em cima do cantinho. Porque eu sei que está o ponto 5. Aí eu vou em place marker. Eu não vou adicionar a marca nova. Porque os marcos já se constam no arquivo. Então esse é o ponto 5. E aqui nessa junção. Onde tem a junção da parede. É o ponto 4 que a gente tinha visto. Então ele tem uma junta. De marca junta. Place marker. Ponto 4. E não aparece mais outro ponto. Mas se eu for para a próxima foto. Ainda tem ainda só o ponto 5. Vou lá. Ponto 5. Vou fazer o computador entender que eu sei para onde vai essa varredura. Mesmo essa varredura de câmera não sendo feita. Aqui ponto 5. Não sendo feita com o equipamento já referenciado. Professor, existem câmeras já referenciadas? Existem. Eu não sei dizer. Aqui é ponto 3. Esse cantinho da parede aqui. Ponto 3. E esse outro cantinho é ponto 2. Eu não sei dizer até que ponto tem aplicativos que conseguem fazer nosso celular. gerar esse metadado. Esses metadados nas imagens. É uma coisa interessante para a gente, inclusive, minha pesquisa isso aí. Porque podendo ter esses metadados aproximados, que sejam pela triangulação do sinal do celular, via satélite, a gente, quando tem que fazer essa mescla, resolve muitos problemas que podem vir desse tipo de processamento de nuvem. Vamos lá, então. Tem esse marker, ponto 5, aqui não tem mais nenhuma marca, aqui de novo o 5 e o 4. É uma coisa para a gente pensar, ver se o celular fica mais afinado e afiado com o sinal que ele recebe. Aqui tem a junta. É importante, inclusive, a gente precisa sempre lembrar como foi o trabalho. A gente não é obrigado a lembrar o tercultor, não tem uma hora de elefante, né? Mais ponto 3, ponto 2. Algumas fotos ficaram tremidas. A minha câmera não está boa. Minha câmera está quebrada. Então, assim, ficaram sem carga, né? A gente vai fazer isso aí. Isso pode ter dado problema, vai ter dado problema, vai ter dado um blur. Isso pode ter sido um problema na hora do processamento. Por isso que o primeiro processamento ficou deficiente. Há falta de luz também, mas olha, está com muito blur. Alguma coisa, assim, deu errado na hora de fazer essa barredura aqui. A câmera não está boa. Realmente a câmera não está boa. Mas vamos ver agora como é que fica com essa junção aqui dos pontos. A gente vai ver já, já, já. Vamos ver aqui que a sequência de fotos é pequena, né? Depois, isso aí, ponto 4. Ponto 3, ponto 2. É um pouco de paciência, sim. Mas depois, pronto, gente. Vale super a pena o resultado. É uma das melhores tecnologias e metodologias que a gente tem até agora para fazer levantamento de alta precisão com poucos recursos. E o recurso para o levantamento é o recurso de se deslocar até lá, de você fazer a medição, ter a atenção da conferência dos dados. E com essa recursividade remota, que o modelo Número de Ponto possibilita, a gente fica muito seguro em poder corrigir algumas questões sem precisar ter que voltar ao sítio. É fantástico. A gente está quase acabando. Em circunstâncias normais, o software é inteligente a ponto de entender a sequência da foto e potencialmente não precisar marcar todas as fotos. Eu, particularmente, tenho tido umas experiências meio frustrantes nesse aspecto. Eu tenho tomado muito cuidado. E se eu estou com tempo, se eu tenho um recurso humano, um recurso de tempo para sentar e marcar cada uma das fotos de uma sequência, eu vou fazer isso. Ainda que, presumidamente, o software vai sim fazer automaticamente suas correções. Parece que está, mas não está naquela ajuda que a gente precisar. Então, aquele é só o ponto 3 e 2. Estou avançando para o ponto mais ao canto. 3. 2. Aqui, voltou para o 4. E aqui, tem um pedacinho do 3. Ah, poxa, mas precisa... Olha, essa amarração faz toda a diferença, afinal. Faz toda a diferença. Olha, uma coisinha de nada, amarra todo o trecho da sequência e isso resulta na qualidade da varredura. As fotos não ficaram boas. É provável que quando a sombra, na hora de fazer a compensação da cor, da cor e mesmo da luz, ele granula automaticamente. Ele tem foco automático, né? Mas ele também está com problema no foco automático. A pena. Quando nós vamos arrumar esse celular, porque o celular é muito útil, muito útil, sim. Para várias coisas, mas principalmente para essas varreduras de detalhe. Para quem tem o iPhone a partir do 12, você tem a fotogrametria feita laser pelo iPhone, que é surpreendente e ele gera, sim, esses entregáveis aí em grande qualidade. Acho que está quase lá. 20 minutos de vídeo. Se quiser botar, quem estiver vendo, botar duas vezes a velocidade, três vezes a velocidade, bota, bota a ver. É que não dá para eu cortar, porque eu acho importante mostrar esse processo e esse cuidado com a demarcação dos pontos de referência a partir daquilo que a gente fez no drone. Aqui, pela primeira vez, aparece o ponto 1. A primeira sequência está perto de terminar a sequência aqui das fotos. 3. Ponto 2. Aqui não aparece o ponto 1. Aqui já vai aparecer o ponto 1. Já está finalizando. E aí, como a gente conseguiu essa referência, e outra coisa, três pontos resolvem bastante, mas desde que eu tenha a possibilidade de repetir os outros três pontos em outros planos, não é bem o caso dessa varredura. Vocês viram que daquilo que a gente fez para o drone, as fotos que realmente conseguiram aparecer dados de fachada, foi apenas desse aqui. cinco pontos. A possibilidade, sim, de ele conseguir encaixar é grande, até porque é pouca informação para ele fazer essa interpolação, e aí a gente, a possibilidade de ter um resultado exitoso é grande. eu torcendo, não sei, vou ver agora, vamos fazer, a gente vai ver se está certo. Eu acho que é para dar certo. Professor, posso voltar e fazer com uma outra câmara para melhorar? Claro, o levantamento é feito para isso. E se estão aprendendo a fazer pela primeira vez, então, muitas coisinhas menos elaboradas, os erros mais bobos vão aparecer agora naturalmente, mas não quer dizer que não se aproveite, está muito granulado, por isso que a imagem não ficou, vamos ver se ele compensa com a imagem que a gente tem do drone, vai ficar melhor, esse modelo vai ficar melhor do que o outro, assim, até tem mais dados, vai ficar melhor. já vai ver isso aí, 3, 2, 4, ponto 1, é granulado, é problema do meu foco e é problema da compensação, uma configuração automática para compensar a falta de iluminação fez isso, para tremer, mas isso aqui não é tremer não, isso aqui é o meu foco que está com problema mesmo, é uma lente, vou mandar arrumar, ou, meus alunos queridos, levarem os dois celulares com carga de bateria, né, chegou os dois bonitos lá, né, ah, professor, tem que tirar foto com o celular? Hum, tem, ah, é que está acabando a carga, ah, é, pois é, então, aí o professor me empresta, por sorte, é, o meu, a bateria do meu controle do drone ficou, é, não é que fala, acabou a bateria do controle eu não podia fazer mais a revoada para vir para atender os outros grupos, aí aproveita, não, pega o meu celular, então, aqui faz, foi o que a gente teve as fotos, a maioria, as fotos que estão ruins, são fotos, essa aqui já está tudo no meu celular, eles fizeram a cobertura dos dois primeiros prédios com as dele, depois acabou a bateria dos bonitos, ah, beleza, vamos que vamos, vamos ver, a casa já está acabando, já, depois aqui tem outras paredes, a gente vai precisar marcar não, ponto um, aqui marca ainda, aqui vai ter só um ponto, marca só um ponto, mesmo assim, é interessante que aqui não tem o ponto um, aqui também não tem, aqui também não, aqui também não, aqui não, aqui também, vou ver se por acaso vai pegar o ponto cinco em algum momento, a gente começou já bem certinho, aqui tem o ponto um, marca o ponto um aqui no cantito, ponto um, não, não, aqui tem o ponto um, tem um ponto que vai aparecer aqui, eu não vou marcar não, eu vou riscar com esses aqui mesmo, esse gabarito aqui de calçada, né, ele aparece bastante na, na barredura, mas eu vou marcar, vou riscar com esses cinco pontos que eu marquei aqui, se não der certo, eu volto pra, pra nuvem, pra nuvem da, pras fotos do drone e faço essa marcação nesse lajeado embaixo aqui, nesse gabarito de piso que ia ser uma calçada, mas por enquanto não, não tem o que estar a fazer com esses aí. Olha, por que que é importante fazer a barredura por baixo, né, tem, tem dados, por exemplo, que ali no drone, as árvores estão cobrindo, não parece, não é, tá, não tem nada, tem, por baixo a gente consegue penetrar e observar essas questões aqui. Outra coisa, o professor tem problema de nitidez, problema de foco, problema de luz, eu posso tratar as fotos num editor de imagem, como no Photoshop? Não, não é bom fazer isso, não é bom fazer isso. Primeiro, pra rodar na maioria dos softwares de processamento de nuvem de pontos, de fotogrametria, não. Tem um que, que ele trabalha bem com isso, que é o reality capture, né, mas a gente não vai trabalhar com o reality capture agora, porque tem que pagar, vamos ver se esse aqui tem um ponto 5, vamos dar uma olhadinha aqui no cantinho, dá pra gente marcar um ponto 5 aqui, eu canto no interior ali, vamos ver, tá mais visível, e realmente o reality capture é muito eficiente, só que você não tem versão trial, versão gratuita pra usar, nesse momento, e na hora de exportar os entregáveis, que é o que a gente precisa, não vai ajudar a gente pra nada, de imediato não. Então a gente espera em um momento poder adquirir a licença de vitalícia ou do metashape ou do reality capture pra poder usar nas aulas, nas pesquisas da faculdade. Vamos acabar logo com isso aqui, 26 minutos, por favor, passem duas vezes isso aí, o botão, pula aqui, não vai precisar, só mesmo pra registrar o processo aqui, ponto 5, perfeito, ponto 5 aqui, eu já sei que é o ponto 5, porque a gente tem que fazer a sobreposição, aqui eu acho que eu consigo marcar até o ponto 1 aqui na ponta, até o ponto 1 eu consigo marcar, e o ponto 4, aqui, acho que é bom fazer nessa volta toda, nessa sobreposição de fotos, isso aqui é nada, nada, o que garante a amarração da varredura como a gente precisa fazer. Aqui em cima tá o ponto 4, aqui no cantito o ponto 1. Só vou passar se por acaso não aparece aqui a janela, aparece não, muito mal. Aqui de novo, ponto 5. Então, tá vendo? Dá pra eu ter trabalhado com, por exemplo, pegar uma viradinha aqui e marcar 3 pontos, em cada um dos cantinhos, 3 pontos. Só que eu precisava ter esses pontos aonde eu preciso ter pra ficar bem marcado, que é na foto do drone. Se não tá, não adianta. Então, eu realmente pego uma parede que tem mais dados pra eu trabalhar e faço o que eu posso com essa parede, aumenta o número de dados pra amarrar, pra aumentar a possibilidade de boa amarração. falta aqui ainda, tá acabando já. Ponto 5. Ponto 4. Aqui já aparece de novo a janela, ainda que desmaceada, pra gente pôr mais ou menos no 1, é melhor do que nada. E aí que o ponto 1 não vai aparecer que tem uma plantinha aqui na frente, é melhor não marcar não. Vamos ver outra parede. Nossa, muito bem no lado. Ai, que coisa. Mesmo assim, processou muito bem a outra nuvem dessa maneira. Vai ficar bom, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Aqui foi, ponto 4. Novo. Ponto 5. Ponto 4. Ponto 5. Ponto 5. Ponto 4. Ponto 3. Ponto 5. Mais pra dentro aqui, que eu peguei bem no vãozinho. Acabou. Na última sequência, o certo é salvar, mas não dá pra salvar porque é versão, eu tô usando a versão demo. Eu já vou mandar o workflow de novo, pra alinhar fotos de novo, só que vou manter o source, porque o source vai me garantir a base de dados do que eu já tinha feito com o drone, só que eu vou resetar aqui, reset current alignment. Você vai resetar o alinhamento corrente, que é o que a gente fez agora há pouco. Mas, a base continua sendo ele. As fotos de drone tem metadados, então elas tem uma amarração mais significativa. as fotos de câmera não tem metadados, mas nós estamos cravando os pontos das fotos com metadados nas fotos sem metadados. Foi feito primeiramente isso aí. Então, eu vou mandar aqui, vai demorar um pouquinho, e eu vou dar o pause nesse meia hora de vídeo, por favor, passem rápido, pra depois ver o resultado, vai ficar bem legal. e eu vou dar o tempo.